Tá tão difícil pra você também, né? Com o coração vazio, mas sempre de pé Buscando alguma direção Quantas vezes você me escreveu e não mandou Pegou o telefone e não ligou Parte o seu próprio coração E eu tenho uma notícia pra te dar Isso não vai passar tão cedo Não adianta esperar, às vezes ficamos bem Mas depois de desespero eu tento esconder Mas vi que pensei em você o dia inteiro Mas sempre haverá uma data Palavra, um olhar, um filme, uma música Pra te fazer lembrar Um perfume, um abraço Um sorriso só pra atrapalhar Só pra te fazer lembrar de mim Tá tão difícil pra você também, né? Com o coração vazio, mas sempre de pé Buscando alguma direção Quantas vezes você me escreveu e não mandou Pegou o telefone e não ligou Parte o seu próprio coração E eu tenho uma má notícia pra te dar Isso não vai passar tão cedo Não adianta esperar, às vezes ficamos bem Mas depois de desespero eu tento esconder Mas depois de desespero eu tento esconder Mas sempre haverá uma data Palavra, um olhar, um filme, uma música Pra te fazer lembrar Um perfume, um abraço Um sorriso só pra atrapalhar Só pra te fazer lembrar Só pra te fazer lembrar Então galera, essa foi a minha versão de Só Pra Te Fazer Lembrar do Lucas Lucco É isso, quero mandar um beijo pra ele E obrigada por terem assistido Até a próxima